O Jornal agora é sério, a voz da favela dá um gás. Olha só quem tá do lado aqui do favela. Ela, a rainha do rodeio 2003 de Juquitiba. Atrás aí um cenário bem adequado, né? Os cavalos aí. E aí, rainha, tudo bem? Tudo. Andressa. Andressa, conta pra gente aí como foi a emoção de ganhar aí a rainha do rodeio de 2013. Mas desbancando aí vários candidatos, hein? Ah, foi bem concorrido. Deu muito aperto no coração, porque ninguém sabia qual era o resultado, mas conseguimos uma vitória. Quantos anos você tem? 17. 17 anos? Sim. Você já participou de algum outro curso de Miss? Ah, vários. Vários? É, do carnaval, do outro rodeio que teve. Certo. Então pra você foi até uma surpresa pra você, né? Sim. Como que você tá? Dessa vez eu não esperava, porque tinha muitas meninas bonitas. Certo. Mas, conseguimos. E aí, como que você recebeu essa notícia de ontem, que não teve o rodeio aí e tal? Como que foi pra você? Ah, então. Eu não esperava, né? Eu até então ninguém tinha me avisado de nada. Você já tava toda produzida? Então. Eu vim de São Paulo, porque eu não moro mais aqui. Aí eu esperava que tivesse o rodeio, né? Só que aí me avisaram umas seis horas que não ia ter mais. Você já tava toda preparada. Andressa, você tá morando em São Paulo agora? Sim. Você viveu um bom tempo aqui em Juquitiba, né? Sim. Minha infância inteira eu fiquei aqui. Você tá fazendo faculdade de quê? Enfermagem. Enfermagem? Sim. Boa sorte aí, então. Então tu aguarda que hoje, sexta-feira, tenha um rodeio aí, né? Sim. Pra você se apresentar pro público aí, né? É. Representando a beleza de Juquitiba. Sim. Tranquilo? Tranquilo. Tá namorando? Não. Vamos pesar na sua agora, hein? Depois dessa entrevista. Manda um beijão aí pra galera, então. Um beijo, galera. Espero vocês hoje no rodeio. Às oito horas, pra gente curtir todo mundo junto. Valeu. Ai, que perfeito.